Morder os lábios, passar levemente a mão no nariz ou na boca ou nos olhos, porque o cérebro não quer ver a mentira ou falar ou ouvir a mentira, passar da mão atrás na cabeça e aqui por trás da nuca, são indicativos, levantamento do ombro, quando ele está dizendo uma coisa e na verdade ele não confirma isso. Existem uns mitos dizendo que quem mente desvia o olhar. Não é necessariamente para um mentiroso compulsivo. Aquele que mente muito, ele tende a olhar fixamente para o olho de quem está contando a mentira. Não quer dizer que a pessoa fez isso, mordeu os lábios e ela está mentindo. Você precisa saber e entender o contexto daquele assunto para ver se ela mudou o padrão dela. Normalmente ela não morde os lábios quando ela fala a verdade e de repente ela começa a contar uma história e morder muito os lábios, ou fazer uma expressão de emoção de ah, eu adoro você, mas fazendo uma expressão de nojo, isso demonstra que não tem combinação com a emoção com o que ela está dizendo verbalmente. Aquela pessoa que é o garanhão, que pega tudo, ele não pega todas as meninas que ele quer. Normalmente ele olha para a menina e ele sente um leve sorriso na expressão facial. E aí ele percebe, opa, aquilo ali está mais fácil. E não tem certeza absoluta se ele vai conseguir ou não. Ele pode chegar e depois a menina olhar e não era aquele que ela imaginava. Visualmente foi, chegou próximo ou não. Mas ele já tem um indicativo muito bom que ele vai ter grandes chances com aquela, porque ela já se mostrou aberta para ele. Em ambiente de trabalho, por exemplo, é fácil você detectar nestas, nas expressões e no comportamento quando a pessoa está falando a verdade ou não. Quando ela diz alguma coisa e levanta o ombro, seja o direito ou o esquerdo, é um grande indicativo que ela também está mentindo. Porque o levantar do ombro é quando você não sabe de alguma coisa. Ah, eu não sei. Para o ambiente de trabalho também, por exemplo, as pessoas mais bonitas, elas tendem, não sei que todas, mas tendem a mentir mais. As pessoas mais boazinhas também. Existe uma explicação por isso. As pessoas mais boazinhas, elas acabam fazendo muitas coisas que elas não querem, mas elas são boazinhas. Então elas acabam indo contra, elas acabam mentindo para elas mesmas. Para as mulheres que estão andando em calçadas e muitas vezes se sentem ameaçadas por uma pessoa com um olhar meio intimidador ou até algum movimento, isso. Eu aconselho a você, mulher, não tentar desviar ou fazer cara de medo, de submissão. Esse é um grande indicativo para o agressor de que ele está em vantagem. Surpreenda ele com cara feia. Não precisa reagir, não é para reagir nada. É simplesmente mudar a sua expressão facial e com o ar antes, prevendo a ação dele, antes que ele venha e tome a atitude. Então você está andando, a pessoa já começa a ir para o lado, você já vira para ele e já vai com cara de bravo. Ele não espera isso. Ele automaticamente vai se desviar disso. Isso vai surpreender. Quando nós, conversando com uma outra pessoa, começamos a espelhar, a imitar, entre aspas, as ações da outra pessoa, se a pessoa cruzou o braço, se a pessoa também cruza, colocou a mão nos joelhos, começou a gesticular bastante, e comece a repetir essas ações como um espelho, isso inconscientemente gera na pessoa que está à sua frente uma sensação de aproximação, uma sensação de que eu estou mais confortável com você porque você está espelhando, eu estou à frente de um espelho. Consequentemente, as coisas que você está falando, ou vendendo, ou querendo negociar, vai ficar muito mais fácil. Existem tempos previstos para as emoções. A surpresa é a emoção mais rápida que um ser humano pode sentir. Ninguém sente uma surpresa mais do que um segundo. Então quando a pessoa está andando no aeroporto, em algum lugar, numa balada, de repente olha para você, e diz, nossa, que surpresa você aqui, e fica mais de um segundo com a surpresa, ela está fingindo, ela está mentindo, ela já tinha te visto, ela já tinha noção que você estava no ambiente. Cada vez que você chega mais próximo à pessoa, ela tende a falar mais a verdade. Porque quando você se aproxima, você invade o espaço privado dela, o espaço particular. Consequentemente, aqui no nosso cérebro, fica um estado de alerta. Será que eu vou ser machucado? O que ela quer? E aí a criação da mentira se torna mais difícil. Porque instintivamente, o nosso cérebro está preocupado na aproximação e não na criação da mentira.